Fala aí turma, beleza? Eu tava vendo um vídeo hoje, eu achei interessante, até vou fazer também Até o vídeo lá do canal do Burnout, o nome do canal dele é o seu na reta Ele tava testando a eficiência do slider da MT-09 lá E não se mostrou muito eficiente não Não salvo o motor da moto, principalmente do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, isso mesmo E eu vou fazer também Vou parar a moto em algum lugar E vou tombar ela pra ver a eficiência dela Se bem que pro lado esquerdo eu conheço a eficiência dela, né? Eu não conheço pro lado direito Tá bom? Então vamos lá, vamos ver se eu... Aonde eu paro aí pra me fazer isso aí Talvez até em casa mesmo, na garagem Bom pessoal, então vamos lá Já tomei ela aqui agora, pra fazer um teste E eu reparei que não é muito eficiente não Assim como da MT-09 lá, ela também parece que encosta o motor no chão Eu vou tentar deitar aqui, que eu tô sozinho aqui, né? Com a esposa aí, mas ela tá filmando Então eu vou deixar a moto cá sozinha aqui Aí depois eu vou tentar levantar sozinha Já falo pra vocês também mais ou menos como é que é aí Pra levantar a moto, né? A maneira mais fácil Apesar que não é muito fácil não, né? 210 quilos, né? Então vamos lá Filma lá embaixo Também diferente pra moto Já pegou o motor ou não? Pegou Ó, agora que tá chegando o slider Ou seja, o motor pega primeiro, né? Então se você cair com a moto O motor não vai salvar muito não Né? Então vamos lá Vamos levantar ela agora Ó, então A moto caiu, ó Levanta a câmera Aí você torce o guidão Segura assim Que aí você dá apoio, ó Tem que torcer o guidão pro lado ao contrário Aí você vem aqui, ó E levanta, ó De uma maneira até fácil Torce o guidão pro lado ao contrário Do que ela tá caindo Tá bom? Então agora vamos ver do outro lado Se o slider salva, né? Ai, minhas costas Tá de boa, tá de boa Ó Vamos lá Do outro lado vocês viram que não aguentou muito, né? Vamos aqui desse lado agora Custou o motor? Não Não? Custou o slider Então aqui, aqui tá de boa, né? Igual, no mesmo caso da MT, ó Do burnout Só encosta, só do lado direito que vai salvar Aqui pra levantar a moto do mesmo jeito, ó Torce o guidão ao contrário E levanta Fecha o deito Você vira pro slider do lado Olha, ó O slider do lado esquerdo Não ajuda muito, não Apesar que o meu tombo lá, ele ajudou Mas eu fiquei Minha moto caiu metade na aguinha E metade no asfalto Então vamos lá E... E aqui, ó Quando você deita no chão Os pezinhos pegam E ele acaba entortando Deu até uma entortadinha aqui, ó E aí Então é isso aí Então Mas é bom com o slider, né? Pelo menos você salva o tanque, né? E como o meu aqui A tampa do motor é bem pra dentro É, às vezes você só rala Você não chega a quebrar É... Esse slider aqui Eu fui colocado na concessionária É um slider Bom, né? Parece o... Não é procton, né? Mas parece o procton Não tem aquele rolamento do procton lá, né? Mas tá bom Então é isso aí É nóis, valeu Like Tchau E aí E aí E aí E aí